Utilizando a cola branca da Tecbond e um palito de churrasco, faço o revestimento com o papel de seda e no passo seguinte, utilizando um retângulo de EVA e a cola quente da Tecbond, eu vou juntar aí as duas partes. Agora é só picotar e aí no passo seguinte, aplico mais cola quente, colo o palito, firmo bem essa pontinha aí para não soltar e é só ir girando aos poucos para grudar. Reforça a cola aí na ponta do EVA para não soltar, pode fazer diversas cores, vai ficar lindo e você vai arrasar na decoração, pode colocar em garrafas, potes e muito mais. Deixe aí seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. E aí